Platino, cê tá tão bem! Começando aqui mais um vídeo de Legend, então galera, olha só, hoje a gente vai raidar um clã ali, tropa, eles são lutadores de artes marciais, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Alfa, mas como que vocês sabem, que você sabe disso, Alfa? Bom, eu fui fazer uma visitinha na base deles, e eu descobri que eles, né, descobriram, criaram uma nova técnica, é isso mesmo, tropa, eles criaram a técnica do sono profundo, o sono que você dorme e acorda na praia, bem, é isso mesmo, o Platino, que tem muito loot na base deles, tropa, e como eu já falei pra vocês, né, galera, o servidor que o Alfa dá bem, pode ter certeza, se você dormiu, a base sumiu, bem, se você dormir, Platino, você vai acordar na praia, vai tomar aquele susto insano, né, bem, aquela dor no coração, assim, que dá aquele aperto, né, galera, Alfa do céu, cadê minha base? Não tem mais, Platino, você sumiu. Bom, chegando aqui na base deles já, tropa, vou esvaziar um pouquinho a fogueirinha aqui, né, tirar essas fogueirinhas da mochila, luz toda travada, né, tropa? Início do servidor, você já sabe como é que é, né, aqui, galera, tá com 130 horas, tá, mas eu já vou colocar até pra grafitar essas bombas a óleo, tô aqui com 80 bombas a óleo, galera, 88, né, 90 bombas a óleo, na verdade, é um servidor, galera, daquele batalha sangrenta, tá, tropa? No começo do servidor, ninguém consegue upar a base pra ferro, tá, então, independente do tamanho da base, você não consegue upar só a base, tá bom? Pra ferro, tá, nem pra steel, só pra pedra. Bom, o gabinete nós já temos, pelo menos o gabinete não vai precisar de, não vai ficar, não vai ter problema com o gabinete depois, né, tropa? Tenho aqui duas SMGs que eu peguei no raid de ontem, vamos dar uma olhadinha aqui, né, galera, conferir onde que tá o gabinete da base, por isso que é bom, galera, você travar com fogueirinha, tá? Agora tem o negócio lá da abóbora, né, tropa, que você trava também na abóbora, que é até melhor, na verdade, porque a abóbora demora dois minutos pra grafitar, né? A fogueirinha, se não me engano, é seis segundos, né, tropa, ou é doze segundos, não sei, pra grafitar, então, ela é mais rápida, você precisa de muita fogueirinha. Já a abóbora lá, você coloca a abóbora pra grafitar e pronto, você já fica o resto do servidor sem precisar de ficar grafitando mais, né? Vamos ver do lado de cá, aparentemente tá lá na frente, tropa, porque o... Ah, vocês podem ver que a fogueirinha aqui ficou encostada, praticamente, ó. Então, quer dizer que o gabinete tá pro lado de lá, né, o gabinete tá longe daqui, por quê? Porque você não consegue construir perto da fogueirinha, perto da base de alguém, né, tropa, perto do gabinete. Se aqui eu não conseguir construir perto, quer dizer que o gabinete tá perto. Se lá eu conseguir construir perto, quer dizer que o gabinete tá longe. Ó, aqui também, ó, aqui ficou mais perto que o lado de lá, tropa, então eu sei que o gabinete tá pro lado de cá, ó. Essa base aqui, tropa, eu vou até passar uma dica melhor pra vocês de como usar essa fogueirinha, vocês têm como saber até mesmo aonde tá o local exato. É isso, meu, tropa, eu tenho como você saber o local exato de qual fundação de onde tá o gabinete da base, tá? Aqui, como vocês podem ver, galera, ela aparentemente tá aqui nessa fundação, que é o lugar que ficou mais longe, tá? Mas eu vou mostrar depois, mais pra frente, pra vocês, galera, é... Onde tá exatamente qual fundação tá o gabinete, tá bom? Ó, bamba! O problema, galera, eu prefiro quebrar aqui em cima, mas eu achei que ia quebrar as quatro, né, quebrou só as duas de cima. É, faltou uma, bem que eu pensei mesmo. Ah, bamba! Cuidado que explode, bem! Ó, ninguém online. Ó, quebrou só uma de novo, não é possível, coloquei errado. Ó, bamba! Lati! Nossa senhora, o alfa tá ruim de conta hoje, bem. Ah, não, é porque tava craftando, né, tá certo. Beleza? E agora, o que tem aqui? Mais parede, ó, é... Depois, se eu esperasse aqui, ó, pra... O tempo de o Papa Ferro... Ó, aqui mostra, eu acho que só 10 no repórter, galera, porque você não consegue usar... Você não consegue ver mais do que isso, eu acho, tá? É 10 ou é 15, eu acho que você consegue ver, né? Aqui, galera, eu não mostrei pra vocês, mas tinha um outro jarvãozinho deles que ficava aqui perto, tá? Onde ele fazia a garagem, tinha a pátria, ele também... Eu raidei o jarvãozinho pra mim pegar o carro, e quando eu voltei pra raidar... É... Na verdade, eu olhei o jarvãozinho, né, galera? E quando eu voltei pra raidar, já não tava mais ali, né? Só tinha os 4 carinhas dentro do jarvan, tá? Então eu acabei raidando à toa, né? Não conferi pra ver se tá... Ó, tem mais uma parede ainda. Não conferi pra ver se os carros tavam ali, não. Já cheguei colocando um bom, porque eu já tinha certeza se os carros tavam lá, né, tropa? Um carro de loot. Um dos carros até tava lá, só que pra mim não tava ao mesmo tempo. Ó, os patinós dormindo. Oi, bem! Vai acordar na praia. Vamos quebrar logo essas camas aqui, galera? Ai, meu... Olha a porta aberta, tropa. Olha isso, porta aberta. Galera, isso aqui que eu falo pra vocês, tropa, pelo amor de Deus, não faça esse tipo de coisa, galera. Sabe por que essas portas tão abertas? Nas configurações, galera, aí das configurações do seu jogo, tem a opção lá de você deixar as portas fechadas ou a porta aberta, tá? No caso, ela fechar automático. Se você ativar ela pra não fechar automático, toda vez que você apertar, que você abrir uma porta, ela vai ficar fechada aberta, tá? Ela não vai fechar sozinha. Então cuida muito, galera, pra ver se não tem alguém do seu clã que tá entrando na base, a vez esqueceu, a vez a pessoa nem sabe que ativou essa opção. No caso, desativou, né, essa opção de fechar automático. A vez pra poder carregar alguma coisa dentro da base, por exemplo, uma... Carregar a bancada de lugar, carregar uma forja de lugar, carregar e... Sei lá, qualquer coisa, galera. Alguma coisa dentro da base vai carregar, então você tem que ficar abrindo a porta, né? Então, no caso, se a pessoa for fazer isso sozinha, a pessoa desativa o fechamento automático das portas. E aí, galera, a pessoa simplesmente vai abrindo todas as portas, ela vai ficar fechada, tá? Ela vai ficar aberta, tá? Ela não vai fechar sozinha, porque você desativou o fechamento automático. E aí você consegue passar por dentro das portas, carregando o rasteador, carregando o gabinete, carregando o que você quiser, tá bom? E a maioria das vezes a pessoa esquece de ativar de volta o fechamento automático. E aí a pessoa sai abrindo a porta e sai fora da base. E de repente vai lá, nossa, tomei um raio de punrá, que na verdade não foi. O cara simplesmente está dentro da sua base, sem precisar de abrigadeada. Porque as portas já estão todas abertas, porque você simplesmente esqueceu de ativar novamente o fechamento automático da sua base, tá bom? Bom, galera, essa base aqui, eu sei que o gabinete está desse lado, tá? Porém, a base tem vários andares. Você consegue saber exatamente qual a fundação que está o gabinete, tá? Porém, você não consegue saber qual andar que está o gabinete, tá, galera? Isso aí já é um pouco mais difícil, tá? Se tem como saber, o Alfa não sabe, tá, galera? Não é porque eu não quero passar para vocês, tá bom? Como eu sei que tem uma rampa aqui, galera, e como eu sei que o gabinete está para o lado de cá, então eu vou radar essa rampa aqui, porque eu acredito que o gabinete esteve aqui. Meu Deus, faltou uma bomba! Ai, miserável, vou usar a vida extra. Desgramado. Bomba óleo desgraçada. Boa jogo, safado! Platin! É o Platin fazendo platinagem, né? Colocou a bomba óleo por último e esperou que fosse... É... Explodiu ao mesmo tempo das outras, né? Sobrou 26. Nossa, eu sei lá, gastei muita bomba aqui. Bom, mas já recuperou bastante luz também, né, troca? Só aqui, né? Nossa senhora, dá para fazer uns 30... Uns 30 mil de bomba óleo aqui de novo. Falando nisso, eu vou até colocar para grafitar. Galera, esse vídeo aqui eu vou colocar em duas partes, tá? Para não ficar muito longo, tá, troca? Porque tem muito luz nessa base, troca? Muito luz mesmo, não sei nem o que fazer com tanto luz, galera. Muito luz mesmo, tá bom? Amanhã tem continuação também desse raid aqui, tá, troca? Então se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, fit de cristo, porque já sabe, né, bem? Platin! Nessa base é minha, bem. Vamos lá, vamos colocar para grafitar a pólvora. Ó, só aqui já deu 5 mil de pólvora, galera. 500 dá 5 mil, né? Faixa o nosso dormindo. É, não vou nem abrir a mochila deles ali, galera. A mochila deles está todas lotadas. Não tem o que fazer mais, não tem aonde carregar. Vou levar esse luz aqui um pouco para a base. Vou trazer a conta do... A outra conta principal, né, galera? Que é a conta do... O nome russo. Vou trazer ela para cá e vou começar a transferir o luz, né, galera? Então a outra conta eu deixo ela correndo sozinha, levando o luz para a base. É, o meu carro, galera, na conta principal eu tenho que fazer o carro ainda, né? Que o meu carro da conta principal, ela tem aí os baús, né, galera? Além dessa conta que não tem baú, tá? Você tem que comprar os baús, tá, tropa? Eu não sei se eu vou comprar, galera, porque tem esse novo jogo agora também. Eu tenho Heavy Star, né, tropa? Então, é assim que lançar o beta do jogo e provavelmente já vai todo mundo para aquele jogo. Então eu acho que não compensa eu investir mais dinheiro aqui no leste, tá, tropa? Apesar que eu não investi muito no leste, né? Eu já sabia que o jogo uma hora ia falir, porque o jogo é realmente abandonado. Não tem o que fazer. Ó, ferro eu não vou nem levar para a base, tropa. Não vou levar ferro para a base. Mas tem na outra conta, na conta do Russo, galera, tem, se eu não me engano, 100k de ferro travado, tá? De, de, é, 100k de ferro travado. E de Steel tem, não, de Steel tem pouquinho, galera. Tem menos de 500 de Steel travado com janela, né? Porque ainda você não consegue Steel no servidor, tá, galera? Você nem triturando as coisas você não consegue. Quando você mata, até mesmo quando você mata boot, galera, aqueles boot que fica farmando no mapa, Você mata eles, não tem o Steel, tá, naqueles 10 Steel que você sempre ganha. As mochilas dos caras tudo cheia, tropa, olha isso. 5, 10, 15, só aqui tem quase 20k de pedra, só na mochila desse cara, ó. Esse algum deles tem carvão, que eu já fiz 6k de pólvora aqui. E ainda tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, quase 20k de... É, 12, é 20k. Tem mais 20k ainda de sulfur para craftar pólvora, né? Ó, tem mais sulfur aqui sem queimar. Vou só tirar as armas deles aqui, galera. Daqui a pouco eu vou matar eles tudo. E vou estourar a cama deles, né? Vou aproveitar e escavar com essas munição aqui. Ah... Ó, e esse para que nós dormindo aqui, bem. Então, galera, essa aqui, ó, para quem não sabe, essa é a nova habilidade, tá? Para quem joga em clã, é a nova habilidade dos clãs de hoje em dia, tropa. É a habilidade do sono profundo, né? Bom, galera, eu vou levar esse loot aqui embora para a base. Vou aproveitar, vou vir de cá, vou vir com as duas contas, tá? Com essa conta e a conta do Russo, que é a principal. E vou levar esse loot embora para a base, tá bom? O gabinete que eu vou arriscar, galera. Como não tem ninguém no servidor, eu vou arriscar. Bom, tropa, eu voltei aqui para raidar o... Para terminar de raidar a base e adivinha? O Platinose ficou online, bem. É isso mesmo, o Platinose ficou online e ele tá aqui, tropa. Oi, bem, estou te vendo. 36, 36, 37, 37, 25, 25. Meu Deus do céu, socorro. O Alpha vai morrer, bem. 58 de vida tomou. O Alpha caiu e morreu com a bosta. Meu Deus do céu, não morreu não. Tomou 30 e 25. Morreu com a bosta. Platina, respeito o Alpha, bem. Agora, enquanto ele não nasce, fica ali igual um trouxa. É, caindo no chão ali, achando que eu vou ali ajudar ele para reviver. Vou aproveitar e vou... Olha, ele nasceu aqui em cima, galera. Não nasceu aqui embaixo, então nasceu aqui em cima. Vou quebrar a cama dele. Quebrar a cama.